Vamos lá gente, vamos ver essa parada rapidinha aqui do Resident Evil 4, que é um jogo que eu zerei para um caramba, já perdi quantas vezes que eu zerei o Resident Evil 4, o clássico, né? Eu fiquei sabendo que esse daqui, ele tá bem fiel ao original, tá ligado? Então, tô muito feliz que eles tenham feito aí, né? Agora eu não sei se é dublado, né? Mas aí, essa primeira parte aí, parece que é, né? Esse aviso aí, né? Então bora acompanhar juntos aqui, vamos lá. Verifique a classificação indicativa. Ai gente, ai que voz boi, ai. Vamos lá. Vamos que vamos. Ó. Caralho. É a Ashley? Ih, mané, aqueles caras lá, mané, da seita lá do bagulho. Ih, rapaz. Capcom, é o Leon. Leon! Help! Help! Você está aqui procurando alguém? Ah. Olha! Eita, mano! E o nome dele mesmo é... É... Lewis. Lewis. Ashley, onde você está? Mano, eu sei que a Ashley aí, ela tá bonitaça. Tomara que a Ashley não seja aquela Ashley chata para um cacete que a gente conhece, tá ligado? Eita, poxa. Eita, poxa. Eita! Olha a Ashley. Mano, tá lindo demais. Deixa eu ver se eu consigo botar uma qualidade melhor aqui. Ei. Agora ficou melhor. Cara, olha a Ashley, cara. Ela tá com cara de mais adulto aqui. Né, ficou muito legal esse cabelo solto dela assim, curtinho e tal. Agora eu não sei, cara, pelo amor de Deus, ô Capcom, eu espero que vocês tenham melhorado muito. A, 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 a... Sei lá, mano, a... Sei lá, a característica dela no sentido assim de... Ela não ser tão chata, pelo amor de Deus, porque aquela Ashley, putz que paral, meu irmão. Vamos ver. Ela tá linda. Tá bonita pra caraca, não é mal? Tá bonita pra caraca, não é mal? Eu preciso ir. Mano. Você pode parar de lá. Ada. Ué? Ah, tá, esse daí é o passado dele. Olha a Ada, mané. Caraca. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Meu fé e o meu telefone vai mostrar. Caraca, maluco! Manoel! Olha o gigante, bicho, ô! Putz, que parol! Ashley, run! Manoel! O salazar, mané! Eita! Manoel! Ela se perde, não importa o que. Manoel, olha esse gráfico, bicho. Nossa. Ah, peraí, 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 volta, volta. Ele já tava sem o casaco? Porque quando ele fica sem o casaco, ele já foi capturado. E aqui ele tá meio ofegante, eu não sei se ele tá ofegante porque tá fazendo efeito lá, as plagas nele, né? Não sei. Mas parece que nessa fase ele já está com as plagas no corpo. Ah, você vai me enxergar. Mas pode estar de brincadeira. Eita, mano! Olha a Ashley, cara. Possuidaça, meu irmão. Cheia do capeta. Eita! Resident Evil 4! Resident Evil 4! Mano, eu gostei pra caraca. Na moral. Ah, que vontade. Mano, olha só. Eu vou ser sincero com vocês. Eu, assim, já tem um tempo já que eu não paro pra jogar alguma coisa séria, assim, igual foi na época que eu jogava Resident Evil 4, God of War e tal. Era épocas aí que eu parava horas aí pra poder jogar, tá ligado? Mas, mano, isso daqui tá me deixando com muita vontade de voltar a jogar jogos. É claro que, né, se eu tiver dinheiro pra comprar isso aqui, se bem que eu acho que pra PC eu não vai ter. Eu acho que vai ser só pra console. Mas, enfim, eu vou ver direito como é que vai ser essa parada aí. Quem sabe eu consiga, né? Não vou falar nada. Enfim. Mano, eu gostei demais, mano. Tá muito fiel ao original. Tem pra PC? Opa, maravilha. Eu vou ver se eu consigo comprar. Eu não sei se esse PC que eu tenho aqui vai rodar, porque esse PC aqui não é tão forte assim. Mas, mano, vai ser só dar para um caralho, mano. Na moral. Gente, na moral, eu vou ver um pouquinho dessa gameplay aqui. Vamos ver um pouquinho da gameplay também? Vamos ver a gameplay. Eu quero ver essa gameplay, mano. Olha isso, cara. É a demo, né? Mano. Opa, sai daí, caralho. Ah, pô, mano, não tá em português? Eu não sei ler em inglês, não, mano. Só bora, só bora. Só bora acompanhar a imagem, então. Cara, olha isso. Olha o início da casa, meu irmão. Cinco minutos de vídeo, hein, Vi? Cinco minutos. Vamos lá. Acho que eu vou mandar isso aqui para o canal. Tem alguém aí? Eu acho que essa parte eu entendi. Ih, rapaz. Olha só a estrutura, a textura. Olha tudo, meu irmão. Como é que tá lindo. Na moral, meu irmão. Olha lá, meus instrumentos de tortura e tal. Caralho. Mano, o negócio ali vai ser bem mais macabro, hein, mano? Embora seja de terceira pessoa, não seja igual o sete ou oito, né? Que é de primeira pessoa, né? Mas caraca, meu irmão. Eita, mano. Passou o Ratatouille ali. Eita, mano. Que tenso, hein? Olha o Leon, mané. Gostosíssimo, ó. Qual é a sua situação? Ai, socorro! Ai, tô me machigando! Ai! Eita! Mano, o que foi isso? Opa! Caraca! Ai, meu Deus do céu! Que susto! Mano! Mano! Meu Deus! Cara, ó. Eu não tô zoando, gente. Eu não estou zoando. Eu tomei um susto. Sério. Eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Sério mesmo, cara. Meu coração tá acelerado. Mano, do nada aparece esse capeta aí com a cabeça virada pro avesso. Caraca, bicho. Caraca, olha a porrada de tiro, mané. Eita, poxa. Caraca, maluco. Mano. Eita, nós. Uau. Cê é louco, cachoeira. Porra, cê já tô meio susto com isso. Imagina no jogo, mané. Cê é louco. Bruce. Isso é Gondor 1. Hunnigan aqui. O que é o seu rep? Ih, aquela menina que ajuda ela. Ó, bonitinho, cê. Nossa, cê. Linda. Maravilhinda. Maravilhinda. Gasosa. Alguém está acontecendo com as pessoas aqui. Vamos lá. Minhas escortas estão... Eita, poxa. Eita, poxa. Caraca, maluco. Uau. Ah, é aquele primeiro momento que aparece aquele estresse pra correr atrás dele. Ih, aquela parte que ele já vai lá pra vila, lá, que aparece um monte de gente lá. Já matou aquele guarda lá dele. Aquele... Ai, mano. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. 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 Caraca, maluco. A velha, mané. Olha a velha. Eita, um boi, mané. Eita. Caraca, maluco. Mano. Uau. Mano, tem o sol. Tenso. Olha. Botou a serrinha, mano. Já é Xiaomi, mano. Eita, poxa do carvalho. Eita. Mano, que tenso. Caraca. Porra. Que que é isso, mané? Isso daí é uma dose ou um foguete, meu irmão? Caraca. Uma porradão, mané. Caraca, maluco. Mano. Ai. Eita. Eita, mata. Ai. Ai. Uh. Caraca, maluco. Olha esse tiro, mané. Mano. Oh. Caraca, maluco. Caraca, mano. Olha, olha. Mano, olha isso, mano. Não, olha esse doutor salvador, mané. Olha esse doutor salvador. Olha isso, cara. Que porra de olho é esse, mané? Mano, nem... Essa merda, né? Mano. Eu tô sem palavras, mano. Vou ser sincero pra você. Tipo, aquele do Resident Evil 4 antigo. Dava pra ver que era um ganado, assim, mais poderoso, né? Por assim dizer. Parecia que tava mais forte e tal. Mas ele não tinha esse aspecto. Mano, esse aspecto tá medonho demais, meu irmão. Olha esse olho ali, mané. Uh. Olha isso, mané. Eita. Mano. Ai. E aí. Eita. Caraca. Mano, dá pra... Mano. Caraca, maluco. Dá pra se defender agora do bagulho, mané. Caraca, mano. Funcionou. Mano, o que que foi isso agora que a gente viu, mané? Caralho, mano. Eu tô muito impressionado, meu. Mano, na moral, sério. Eu vou ser sincero com você, gente. Eu tô muito feliz, cara. Feliz pra caraca, meu irmão. Com esse Resident Evil do jeito que tá, meu irmão. Mano. Que da hora, mané. Mano. Pera aí, André. Tu mandou mais alguma coisa aqui? O que que tu mandou pra mim aqui? Eu não tinha achado legendado. Foi mal, mas valeu. Não tem problema não, André. Ih, já valeu só pelas imagens que eu vi, meu irmão. Tá de boaça. Pô, tu já fez coisa pra caraca, meu irmão. Que isso? Que? Vai custar 300 reais só? É sério? 300 reais só pra PC? Não. 200 pra PC? Vai ser 200 ou 300? 200 reais. Show de bola, meu irmão. Se for pra PC... Pô, mas o brabo é que eu tenho que ver se meu PC aguenta, mané. Não adianta nada eu gastar 200 reais num jogo que não... Talvez não pegue aqui. Cara. Mano, tá muito fiel mesmo, na moral. Assim, tá fiel e além, tá ligado? Porque assim, ele deu aquela melhorada do caramba no jogo, no quesito gráfico, né? Óbvio, né? Porque é um remake, claro. Mas, mano, ficou muito impressionante a luta também do Leon contra os ganados também. Agora ele faz mais coisa. Ele não simplesmente só dá um empurrão. Sei lá, não. Ele dá o chute, ele dá a facada. Ele... Mano, ele faz um monte de coisa. E agora dá pra se defender do Doutor Salvador com a faquinha, mano, irmão. Caraca, bicho. O que que foi aquilo, mano? Muito brabo, muito brabo, mano. Na moral, que da hora, mané. Gostei demais. Eu tô doido pra ver. Mano, eu acho que eu vou... Eu vou comprar, meu irmão. Tô nem aí. Eu acho que eu vou comprar e vou... Nem que eu formate essa merda desse computador aí só pra jogar esse jogo, mano. Na moral, eu vou fazer gameplay. Vou fazer gameplay zenando essa merda. Escute o que eu tô falando. Tchau, tchau.